A pia tá aqui não! Tá gostando? Não! 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 Vai pegar a nova fomba! Ó! Ó lá! É de que tá! A pia chã. É de que a pia chã. O que você faz? Isso. O que você faz? A camara é de capo amarelo. Esse é o nosso pé. Eles não ficam vivendo, tá? Tá ruim ou não? Mano, tem cada vez que tá aqui pra ele tá assim. Eu fiquei atrás, né? O que é isso?